Halli, halló, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Leng e hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, mas um pouco necessário. Como que vocês fazem para identificar um neonazista em geral, na vida, na Alemanha, nas redes sociais? Fique aqui comigo que esse tema é muito importante. Já volto! Pessoal, por que a gente está falando de sistema? No mundo inteiro a gente já vê essa divisão entre direita e esquerda. Aqui na Alemanha é oficial as no-go-areas, as áreas onde não se deve ir. Por quê? Por uma concentração muito grande de pessoas da extrema-direita. Isso está acontecendo em todo o mundo. Não é para ninguém ficar com medo, mas é para a gente saber que essas pessoas existem e que a gente pode reconhecê-las. Quais são os sinais que eu posso ter para reconhecer uma pessoa neonazista aqui na Alemanha? Claro que eu vou falar daqueles visíveis, mas também tem os invisíveis, os não visíveis. Primeira coisa, a gente já sabe dos carecas, que muitos raspam a cabeça. A gente pode ver aqui nessa foto. Geralmente eles têm um moletom que a própria organização manda fazer com algum escrito. A gente vai falar desses escritos aí para vocês se reconhecerem. Muitos vão nas passeatas usando todos esses óculos, esses óculos de sol. Então é isso. Viu aí uma pessoa careca, com esses óculos de sol, meio mal encarada, com um moletom, que a gente vai ver com símbolos todos que eu vou mostrar para vocês, com algum daqueles símbolos ou vários daqueles símbolos, e com uma botina preta com cadarço branco. Que é assim que eles se identificam. Pode ter certeza que é um neonazista. A gente fala neonazista porque são os novos. A gente está mais falando dos antigos do partido nazista alemão ou da Segunda Guerra. A gente está falando dos novos neonazistas. Então aí, coturno preto, cadarço branco. Fiquem ligados. Geralmente muito preto, né gente? Muito preto, muito preto. Bom, e aí a gente já está acostumado. Os símbolos mais típicos de documentários de guerra, de livros de história que vocês já conhecem. Da suástica e tudo que envolver aí a suástica. Suástica mais estilizada, mais tradicional. Com essa águia, apesar dessa águia aqui, eu vou falar. Essa águia é a águia prussiana. Ela por si só não é um símbolo de neonazista. Ela pode ser incorporada ali a esses símbolos todos, né? Bom, tem lá a suástica. Esse Wolfsangler, vou falar os nomes em alemão, né? Para vocês já verem. Que é uma organização underground do submundo aí, da Deep Web alemã. Tudo que envolver o Rudolf Rees, né? Que foi a pessoa que substituiu Hitler a partir de 1941. Que depois foi preso na Inglaterra. Então, essa pessoa era uma pessoa muito, muito, muito importante. Que depois se suicidou, né? Depois começou a ser julgado. Então, tem que ficar ligado aí na imagem dessa pessoa. Que é quase que tão importante quanto o Hitler aí para o pessoal da extrema-direita. Essa runa, né? Tudo que liga muito a povo germânico. Runas, os deuses germânicos. Vocês, às vezes, abrem páginas ali. Eu, muito que vou procurar de mitologia germânica. Ouço, às vezes, umas saudações. Não são todos, não. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque isso remete ao sangue puro, sangue ariano, ao sangue germânico. Todas as divindades. Tem que tomar cuidado. Essa cruz, né? Que chama Eiserneskreuz. Claro, é um clássico. O Schwarze Zoll, né? Esse sol negro. Também são símbolos aí muito típicos. Um símbolo da águia nazista, né? Que é o Reichsadler do Deutsches Reich. Que foi aqui, né? De 1985 a 1945. Que tinham vários estandartes. A gente conhece. Não confundam com a águia prussiana, que é essa aqui. Também com a águia austríaca, que é bem parecida. Ou com as águias que estão nos tricôs, né? Nas roupas oficiais de esporte da seleção alemã. Então, isso não... Vão ter águias, mas não são as águias nazistas. Bom, e agora algumas fórmulas e ditos, assim, que são proibidos. O famoso Reich Hitler, né? Super proibido, não dá. Sieg Heil, né? Que vamos vencer aí. Não dá, né? Que era a forma de se cumprimentar no dentro do partido nazista. Mit Deutschem Goethe. Saudações alemãs. Terminou uma carta com Mit Deutschem Goethe? Fica complicado. Então, tem um pessoal que vive colocando saudações nazistas e palavras nazistas aqui nos comentários. Eles são automaticamente deletados pelo YouTube, porque eu já coloquei tudo lá e não vai rolar. Não é porque eu dou aula de alemão, que eu sou nazista, que eu curto o nazismo. Não é porque o meu avô lutou na guerra, que eu sou nazista, que meu pai era nazista. Não tem nada a ver. Então, vocês ficam achando que tudo que tem a ver é com alemão, porque eu falo da origem das palavras, porque eu falo de coisas filosóficas. Não. Não venham nesse canal. Esse canal não é pra vocês. Não tem nada a ver com essas ideias. Eu não suporto esse tipo de ideia. Nós estamos aí, gente. Em 2021, quase 2022, o mundo é outro. Graças a Deus. Olha lá. Também aí era o moto, era a frase da SS nazista. Então, fronte vermelho, que vocês apodreçam, alguma coisa assim. Deutschland erwarte, Alemanha desperte. Todas essas frases, onde elas estiverem, significa que a pessoa é um neonazista, ou tem testamentos neonazistas. Bom, as primeiras e segundas estrofes do hino alemão não foram proibidas. A gente não canta por uma forma de respeito a todo o planeta, a todo o mundo. Aquele Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland. Não se canta mais. Über alles, über alles in der Welt. Não é mais. E ninguém canta. A gente canta. A gente canta. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. E aí sim vai. Então, não rola cantar essas estrofes, fiquem ligados. Bom, quando a pessoa coloca 14 words, ou o número 14, é simplesmente a somatória de uma frase, que é essa frase aqui, depois eu coloco os sites e os links de onde eu tirei tudo isso, para vocês irem lá ver direitinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vários números, que são aí uns números de identificação que eles olham e falam, ah, significa aquela frase lá. Geralmente, do alfabeto, né? Por exemplo, o 18 é o Abkürzung für Adolf Hitler. Adolf é a primeira letra do alfabeto e o H é a oitava letra do alfabeto. O 19 ou o 8, né? Que vai ser do Sieg Heil, para o S e para o H. O 28 também, né? É a segunda e oitava letras do alfabeto, que vai ser o Blood and Honor, Sangue e Honra, né? Gente, e tem muitos grupos neonazistas, olha, na Polônia, Estados Unidos, África do Sul, no Brasil também tem lá, com os carecas do ABC. Então, tome cuidado com todas essas numerações, porque elas significam letras do alfabeto que vão identificar qualquer coisa que remete ao nazismo. O 444, né? Dreimal das D, porque, né? Deutschland den Deutschen, Alemanha aos alemães. A combinação do 14 e do 88, de 19 e 19, que é a décima nona, né? O S é a décima nona letra do alfabeto, para SS, para Schutstaffer, que era essa repartição, né? Na verdade, de elite durante a guerra, né? E também tem a SA, que é a famosa Gestapo. Então, tudo isso que envolve SS, SA, Haddorf Hitler, Too White for You, esse aqui, ó, 2YT4U, muito branco para você, Zu Weiss, que ridículo, né? Então, tudo isso, ó, esse NSBM, National Socialist Black Metal, nossa, um black metal de nacional socialista, enfim, esses símbolos todos aqui, né, que são aí organizações paramilitares, durante a guerra, o famoso SS da Schutstaffer, o Totenkopf, aí, essa caveira, aqui, né, esqueci como é que chama, Totenkopfo-Crânio, Hama on Shveat, então, essa espada, e esse martelo, essa flagra, né, essa bandeirinha aqui também, do período do Terceiro Reich, o martelo de Thor, exatamente falando aí, do pessoal que adora, que junta tudo, né, não só essa coisa da guerra, de ser branco, mas de ser germânico, e as runas, símbolos de runas, como esse daqui, da Lebens und Todesrunen, as runas de vida e morte, esse símbolo também, essa cruz dos celtas, White Power Faust, então, o punho da força branca, tudo isso, gente, e vários outros, né, alguns são realmente puníveis, né, você vai a julgamento, se você usar, se você fizer, outros não, mas todos eles aí, olha lá as letrinhas que eu falei pra vocês, que eu vou deixar tudo aí, são símbolos muito fáceis de vocês reconhecerem alguém, que é, que tem um pensamento aí, bem torto, claro, né, a gente tem ali o NPD, o partido, que é um partido hoje inexpressível, do National Demokratische Partei Deutschland, e o JN, que é o Junge National Demokraten, que é o partido ali da juventude dos National Demokraten, o Direchte, os da direita, são partidos que existem, mas são bem inexpressíveis, agora, tomem cuidado também com aqueles que adoram falar da saga dos Nibelungos, Siegfried, Richard Wagner, porque é a mesma coisa com os germânicos, é aquilo dos, né, o Siegfried foi aquele que matou o dragão, que se banhou com o sangue de dragão, ficou aí uma pessoa quase invencível, tirando o lugarzinho ali, uma vez eu vou falar, eu adoro a saga dos Nibelungos, adoro, né, adoro Richard Wagner, adoro, porque a saga dos Nibelungos, que deu origem aí, praticamente, ao Senhor dos Anéis, há muitas simbologias, alegorias todas ali, do Senhor dos Anéis, a gente tem várias coisas ali, Siegfried foi tomando banho, com o sangue do dragão, a folhinha colou ali, nas costas dele, e ficou o único lugar, onde ele realmente podia ser vencido, ou, né, atingido, olha lá, mais uma vez ali, muito lindo, aquele matando o dragão de novo, ou seja, mas, se é uma pessoa que usa isso, para exaltar o sangue alemão, a honra alemanha, de ser germânico, de Richard Wagner, que fez a composição das Valkyrias, da saga dos Nibelungos, e dos Alemães, Brancos e Poderosos e Superiores, aí, já ferrou, então, se a pessoa está usando tudo isso, para isso, é ruim, então, é isso, mais informações aí, culturais para vocês, para ajudar vocês a estarem ligados, no que está acontecendo no mundo, porque aprender alemão, também é isso, né, tenha uma olhada aí no meu curso, se você se interessa por aprender alemão, de verdade, e também lá no meu Instagram, que é um material bem diferente, mas, mais divertido, que eu tenho certeza que vocês também vão se divertir, é isso, então, um beijo pessoal, e aí, Legenda Adriana Zanotto